Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos a primeira oferta. Forno elétrico Arno Turbo Quartzo de 10 litros de R$ 289,90 por apenas R$ 242,40 ou em até 4x de R$ 60,60 sem juros. Conjunto para sala de jantar Mesa com 6 cadeiras Choco Canela da Expresso Móveis. Ela está saindo por apenas R$ 968,55 ou em até 12x de R$ 80,71 sem juros. Cama box mais colchão Queen Size Roma com Euro Pillow e molas em sacadas de R$ 1.699,01 por apenas R$ 1.648,03 ou em até 10x de R$ 164,80 sem juros. Panela elétrica de pressão Electrolux Digital de 6 litros de R$ 583,09 por apenas R$ 484,90 ou em até 6x de R$ 80,82 sem juros. Escrivaninha Andorinha com uma gaveta com chave e com uma prateleira na cor branca. De R$ 121,35 para apenas R$ 109,20 ou em até 2x de R$ 54,60 sem juros. Cama de casal Munique em MDF da Robel. Ela está saindo por apenas R$ 329,90 ou em até 5x de R$ 65,98 sem juros. Ferro a vapor Electrolux Precision Line Spray na cor branco e azul. De R$ 377,89 para apenas R$ 339,40 ou em até 6x de R$ 56,57 sem juros. Rack Retro Paládio para TV de até 55 polegadas com pé de madeira na cor branca. De R$ 259,90 para apenas R$ 199,90 ou em até 9x de R$ 22,21 sem juros. Smartphone Nokia C2 de 32GB com tela de 5,7 polegadas na cor verde. De R$ 799,00 para apenas R$ 699,00 ou em até 8x de R$ 87,38 sem juros. Cama infantil Princesa Encantada na cor branca da móveis estrela. De R$ 469,90 por apenas R$ 379,05 ou em até 6x de R$ 63,18 sem juros. Guarda-roupa Bartira Curitiba 2 com 8 portas e 4 gavetas. De R$ 999,90 por apenas R$ 949,05 ou em até 10x de R$ 94,90 sem juros. Smart TV LED de 32 polegadas da OAC Roku TV. De R$ 1.399,00 para apenas R$ 1.066,03 ou em até 10x de R$ 106,60 sem juros. Cama Box de casal mais colchão LL em alfa com europilo e molas em sacadas. De R$ 1.199,90 por apenas R$ 969,03 ou em até 10x de R$ 96,90 sem juros. Smartphone LG K51S na cor vermelha com 64 GB de memória e tela de 6,55 polegadas. De R$ 1.499,00 por apenas R$ 1.163,03 ou em até 10x de R$ 116,30 sem juros. Guarda-roupa Fama Flórida Plus com 3 portas de correio e 4 gavetas e espelho. De R$ 799,90 por apenas R$ 759,05 ou em até 10x de R$ 75,90 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux Automática Top Load com dispenser autolimpante e cesto inox de 12kg na cor branca. De R$ 1.699,00 por apenas R$ 1.499,00 ou em até 10x de R$ 149,90 sem juros. Cama de casal colonial da arte Panta. De R$ 439,90 por apenas R$ 359,90 ou em até 12x de R$ 29,99 sem juros. Penteadeira Princesa Encantada com banqueta na cor branca da pura magia. De R$ 349,90 por apenas R$ 338,53 ou em até 5x de R$ 67,71 sem juros. Mix Philips Valita Viva Collection com tecnologia ProBand 4. De R$ 218,38 por apenas R$ 193,90 ou em até 3x de R$ 64,63 sem juros. Cama Box Carol conjugada de solteiro com espuma D28 com cama auxiliar da Light Espuma. De R$ 799,90 por apenas R$ 759,05 ou em até 10x de R$ 75,90 sem juros. Berço Mini Cama Bala de Menta na cor branca da Ren. De R$ 369,90 por apenas R$ 338,53 ou em até 12x de R$ 28,21 sem juros. Cozinha Itatiaia Diamante com 13 portas e 4 gavetas. De R$ 1.339,00 por apenas R$ 1.163,03 ou em até 10x de R$ 116,30 sem juros. Forno de micro-ondas Electrolux com painel integrado de 31 litros. De R$ 849,00 por apenas R$ 699,00 ou em até 6x de R$ 116,50 sem juros. Batedeira Planetária Arno Daily com 8 velocidades e 600 watts na cor branca. De R$ 379,90 por apenas R$ 290,90 ou em até 5x de R$ 58,18 sem juros. Liquidificador Mundial Turbo Inox com 12 velocidades. De R$ 149,90 por apenas R$ 126,00 ou em até 3x de R$ 42,00 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas Full HD da Samsung. De R$ 2.158,92 por apenas R$ 1.745,03 ou em até 12x de R$ 145,42 sem juros. Bebedouro Britânia Aqua System Eletrônico B-Volt na cor branca. De R$ 409,00 por apenas R$ 270,63 ou em até 5x de R$ 54,13 sem juros. Cooktop de 4 bocas da Consul com vidro temperado na cor preta. De R$ 539,90 por apenas R$ 406,43 ou em até 4x de R$ 101,61 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free com prateleiras com altura flexível de 340 litros. De R$ 2.639,00 por apenas R$ 2.036,03 ou em até 10x de R$ 203,60 sem juros. Smartphone LG K41S na cor preta de 32GB com tela de 6,55 polegadas. De R$ 1.221,11 por apenas R$ 872,03 ou em até 10x de R$ 87,20 sem juros. Cozinha Batira Topazio com 10 portas e 4 gavetas. De R$ 1.209,00 por apenas R$ 1.172,73 ou em até 10x de R$ 117,27 sem juros. Conjunto de mesa e 6 cadeiras de madeira maciça e compensado. De R$ 619,99 por apenas R$ 571,99 ou em até 9x de R$ 63,55 sem juros. Lavadora de roupas Praxis Petite para até 1,2kg com timer e 5 programas na cor vermelha. De R$ 599,00 por apenas R$ 399,00 ou em até 4x de R$ 99,75 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achada de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!